Edson, você falou em adaptação, você é um dos caras que mais se adaptou no rádio brasileiro e você sempre foi um cara que trouxe uma linguagem diferente e dentro do que estava acontecendo no momento. Em que momento você teve essa percepção que você tinha que ir sempre mudando os teus bordões, trazendo coisa nova? Porque na Rádio Globo, na época que eu cheguei, eu cheguei como sétimo narrador. Aí havia lá o Valdir Amaral, o Jorge Cury não tinha chegado ainda, chegou só em 72. Havia o Valdir Amaral, o Celso Garcia era o segundo, o Zé Carlos Araújo era o terceiro, o Antônio Porto era o quarto, o Ayrton Ribeiro era o quinto, o Sérgio Moraes era o sexto. Pai do Sérgio Américo. É, pai do Sérgio Américo. E eu era o sétimo narrador, entrei no fim da fila. E eu fazia muito, logo quando eu cheguei, informação de jogos. Giro no giro do placar, não sei o que, aí na bariria, olha aqui, Olaria 3, Madureira 0, 40 minutos do primeiro tempo, informando o Brama Chope, alegria da vida. Aí seguia o jogo, e eu ia lá o Valdir Amaral para... Aí quando foi um belo dia, eu falei, cara... E eu narrava de vez em quando os joguinhos, aí eu fazia uns jogos, Bangui, não sei o que, parará. Eu fazia, falei, pô, eu tenho que começar a fazer alguma coisa diferente... Para chamar atenção. Para poder, né? Para poder o som subir, a pessoa me perceber e coisa e tal. Aí comecei a pegar nomes de novelas e adaptar para jogadas, entendeu? Adaptar as jogadas. Então, de repente, qual era a grande novela da TV Globo? Pô, a novela é Te Contei? Tinha uma novela chamada Te Contei. Aí eu, pô, comecei a botar no placar. E no placar, Te Contei? Aí botei, Te Contei? E a novela explodindo, 90% de audiência. E no placar Brama Chope? Te Contei? Flamengo 1, sei o que, é zero. Aí os caras, pô, que legal. Aí eu falei, pô, novela é uma boa. Aí comecei a pegar nome de música. Nome de música, entendeu? Aí, pô, nome de música. Aí, pô, gol de, sei lá, Bismarck, Bismarck. Esse gol faz parte do meu show, Bismarck. Que era a música do Cazuza, entendeu? Aí comecei a fazer adaptação dessas coisas todas. Jogada, por exemplo. Tá lá o corpo estendido no chão, que depois o querido Januário pegou, entendeu? Parece que foi dele, né? Porque ninguém lembra que era teu. É verdade. Aí eu comecei a fazer isso, só porque eu sempre me renovei. E eu ia jogando pra trás, porque as coisas iam acontecendo e eu ia deixando, entendeu? Tá lá o corpo estendido no chão e coisa e tal. Aí eu fazia essa coisa. Aí daqui a pouco passou, já surgiu outro bordão que eu fiz a adaptação. E, cara, ia pegando. Eu vejo que até hoje muita gente ainda pega, ainda pega, entendeu? Com certeza. Vai botar lá no Bolinho, vai lá no... Aí o Dego pega, entendeu? Ou vai botar no Bolinho é do produtor que teve. E a homenagem é o Bolinho. É a homenagem é o nosso Bolinho. Produtor que trabalhou na Rádio Globo, né? É verdade. O Bolinho entrou um dia, isso eu fiz uma sacanagem com ele. Porque o Bolinho, ele foi me levar uma vez um papel lá. E o Bolinho era uma doce figura. Sim, sim. Porra, uma das melhores figuras com quem a gente trabalhou. Aí o Bolinho era coordenador. Para quem está acompanhando e não conhece o Bolinho, ele era um coordenador, um cara extremamente inteligente, bem-humorado, gente boa, coisa e tal. E o apelido dele, Bolinho. Eu nunca soube o nome próprio dele. Acho que era Marcos. Marcos, né? É. É. Marcos Bolinho. É Marcos. Marcos. Marcos, é. Aí o Bolinho, um dia, levou lá um papelzinho que entra uma repórter do jornalismo. E eu estava fazendo um geladão lá na Rua do Russo. Eu estou lá, num bravo geladão, a tela lá. Aí eu, bola, mas daqui a pouco o Bolinho coloca aqui o papel. Aí eu faço assim para ele, antes de eu olhar, para não perder lá o jogo. Aí daqui a pouco, aí eu olhei, aí chama Luciana, não sei o quê. Aí eu falei, aí eu pedi para ele esperar. Aí eu falei, vai cobrar o córner, vai botar lá no Bolinho. Aí ele, filho da velha. Aí ele ficou louco. Então essas coisas vão surgindo, né? Vão surgindo assim. É, tem umas maravilhosas. Mas o bingo, eu acho que é, assim, pulho de 10, né? Todo mundo lembra desse, né? É, o bingo, o bingo. Surgiu por causa do bingo, evidentemente, né? É, surgiu por causa do bingo. Estava numa época... Não, surgiu na Copa, na Copa da Espanha, em 82, na Copa da Espanha. Porque a Espanha já tinha bingo lá liberados. E bingo em todo lugar, né? E tinha um hotel lá onde a gente estava, que tinha um bingo. Hotel Convencion. Aí a gente, toda noite, quando a gente terminava, panorama esportivo, aquelas coisas todas, porra, já era 3 horas da manhã. Muitas gravações. Muitas gravações, 3 horas. E o fuso. E o fuso horário. Porque lá era 3 ou 4 horas à frente. Aí, cara, a gente tinha que comer no bingo, porque o bingo era 24 horas. Bingo lá é 24 horas, na Espanha. E no Hotel Convencion tinha um belo bingo e um belo restaurante. Aí a gente pedia lá, pô, traz aí um bife com fritas, não sei o quê, um hambúrguer, um cachorro quente. Aí todo mundo sentava lá e ia marcando, marcando. Aí o cara, 14, mais 17, pá, bingo! Aí, de vez em quando, eu falava, cacete! Bom, hein? Isso é um bordão bom! É! Aí comecei a treinar lá mesmo. Porque bordão, a minha opinião, antes de você botar no ato, você tem que treinar. Uhum. Pra pegar o tom, pra poder fazer com que aquilo realmente funcione, entendeu? Eu hoje gravo, eu gravo. Quando tem um bordão novo, eu gravo. Se tem algo na cabeça, você grava. Aí eu gravo e depois vou depurando. Pô, esse tom não tá legal, esse tom não tá legal, entendeu? Vai botar na raspadinha. Essa é pra raspadinha. Aí eu vejo o tom que eu vou dar, entendeu? Cruzamento na grande área é o quê? Raspadinha. Sim. Aí, pô, vai botar na raspadinha. Aí eu gravo. Aí, pô, não tá legal ainda o tom. Agora, a porra, agora é assim. E já te veio algum, assim, de repente, durante o jogo que você soltou? Ah, vários, vários. Porque às vezes vem, né? Vários. O factual, né? Isso. O factual. Vários. Te veio algum à cabeça agora? Porra, André, vai aparecendo. Sei lá, ontem. Ontem, no jogo, aí eu fui falar do Bahia. Não sei se você já ouviu falar que a galera lá em Salvador tá chamando o Bahia de Bairraia. Bairraia City. Ah, é? Porque ele é do grupo City. Do grupo City, né? Do Manchester City. Aí os baianos que são muito criativos. Baiano é muito criativo. Muito. Baiano, cearense, carioca, né? É o povo mais criativo do Brasil. É o povo que vive nesses três estados. O cearense, porra, o cearense, você dá gargalhada com ele, da primeira palavra dele até a última. Porque eles são muito criativos. O baiano também. O carioca, então, a gente que vive aqui, a gente sabe o volume de coisas que as pessoas aqui criam, né? De brincadeira, de sacanagem, de tirar onda, essas coisas todas. O negro tá o tempo todo ali criando. Aí eu ouvi um cara na Bahia falando numa rádio lá. O cara falou, não, porque o Bairraia, Bairraia, Bairraia. Aí eu falei, porra, essa é demais. Aí ontem eu falei, aí completei com o City, né? Aí eu falei, porra, é o Bairraia City. Aí Bairraia City, que o Bahia tinha perdido pro São Paulo ontem, né? Sim. Então, essas coisas vão aparecendo. Às vezes tem um lance legal, aí o Flamengo cedeu os quatro caras à seleção uruguaia. Aí, de repente, porra, aí o Flamengo cedeu à seleção uruguaia. O time do Uruguai é o Urufla, entendeu? Seleção Urufla, Fla Uru. Aí eu faço um... Vai brincando. Vai brincando. Vai juntando. Vão aparecendo. E a galera se amarra. E a galera se amarra.